A arte de compor e cantar com o nosso grande músico maestro Lúcio Mariano Olá gente, é arte de compor e cantar com Lúcio Mariano É o novo espaço dentro do programa Gente Carioca Ok, hoje nós estamos com um convidado, é o meu primeiro convidado Flávio Moreira, grande compositor com vários sucessos Já lançando o seu segundo CD E nesse segundo CD ele está com uma música chamada Pedra do Sal Que nós estamos produzindo esse videoclipe Inclusive se você quiser produzir o seu videoclipe É só falar comigo, falar com a Cida, ligar para o programa Gente Carioca Que nós vamos providenciar isso para você E o Flávio, ele é definido pelo grande poeta João Roberto Kelly Como o poeta maior do samba Ele realmente tem um trabalho de samba afro-brasileiro E essa música, Pedra do Sal Que está se transformando em um videoclipe Eu gostaria que você falasse para a gente, Flávio Dessa música, como é que ela surgiu O que ela representa para você E o que representa a Pequena África para você também Lúcio, a Pequena África para mim Representa muito Eu tenho um pouco de mim, um pouco da minha família E a ideia de eu fazer essa música Pedra do Sal Foi em função dessa minha ancestralidade Que meus familiares vieram de campos Claro, muitos lá atrás, minha bisavó, meus avós Chegaram a ser escravos E quando houve a libertação Elas saíram Saíram de lá, dessa área de campo E vieram parar nessa área aqui, na Pequena África Entende? Aí vieram morar ali Gamboa E quando eu estive ali com o Rumbo Confetti Participando do Do Centro Cultural Pequena África Eu comecei a trazer essa coisa do meu passado Na lembrança Aí me deu vontade de fazer essa música Pedra do Sal Aí eu fiz essa música Aí foi onde eu falo que a minha ancestralidade Bora, queira esse quintal mesmo Que é o terreiro que eu digo Que é o terreiro de Preto, Velho e Xangô Entendeu? Foi isso que me levou a compor Pedra do Sal Esse é Flávio Moreira O Poeta Maior de João Roberto Kelly Que agora nós vamos assistir Esse videoclipe maravilhoso Inclusive se você quiser fazer o teu vídeo É só falar com a gente Ok? Esse clipe é nota 10 Bonito Flávio Moreira Pedra do Sal Vem bater cabeça no gongar Fazer minha oração Pedra do Sal A minha ancestralidade mora aqui nesse quintal Terreiro de Preto, Velho e Xangô Gira de Omolocô Gira de Omolocô Caô, caô Cabece lé Se chegar, chega direito Não pode tá fraco na fé Vem bater meu atabaque E vim fazer meu cujoelho Vim cantar samba de roda E joga no bendengue Entra na roda, João Entra na roda, José Chama também a Mãe Senina Pra entrar Na rastapé Pois quem tá na porteira é seu Zé É seu Zé Mensageiro de Xangô Também trouxe baraquito Que a festeira é cantador Pois quem tá na porteira é seu Zé É seu Zé Mensageiro de Xangô Também trouxe baraquito Que a festeira é cantador Também trouxe baraquito Que a festeira é cantador Vem bater cabeça no gongar Fazer minha oração Pedra do sal A minha ancestralidade Mora aqui nesse quintal Terreiro de preto velho Xangô Iradiô, Molocô Caô, caô Cabecilé Se chegar, chega direito Não pode tá fraco na fé Eu vim bater meu atabaque E vim fazer meu fuzuê Vim cantar samba de roda E jangar no bendengue Entra na roda, João Entra na roda, José Chama também a Mãe Senina Pra entrar no arrasta-pé Pois quem tá na porteira é seu Zé É seu Zé Mensageiro de Xangô Também trouxe baraquito Que a festeira é cantador Pois quem tá na porteira é seu Zé É seu Zé Mensageiro de Xangô Também trouxe baraquito Que a festeira é cantador Também trouxe baraquito Que a festeira é cantador Também trouxe baraquito Que a festeira é cantador Oh, 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 oh